E aí rapaziadinha, vim aqui no começo desse vídeo só pra comunicar pra vocês que eu vou acabar com o canal Tá muito difícil continuar, tem bagulho das escolas e tudo aí Não dá velho, vou ficar postando vídeo todo dia e eu vou acabar com o canal Falou rapaziada Brinks porra, vocês pensaram mesmo que eu ia acabar com o canal, tá louco porra O bagulho tá apenas começando carai Várias metas ainda velho, aí fiquei com o vídeo, o vídeo ficou maneirinho E aí O principal show da URF, Alisher Morgenstern, представляет вашему вниманию O novo show, Million Dollar Happiness Todos querem me fazer um show, todos querem me dar um show Todos querem, eles querem mais, mais, eu quero 0 em show Todos querem me fazer um show, todos querem me dar um show Todos querem mais, mais, eu quero mais, mais, eu quero um 0 em show E aí, здоровo, bocach E aí, você tem um show, meu rach E aí, morguem, porno, souk, bezbash E aí, смотри, não é tipo, macho E aí, olha, souk, ela é agora, fã Vzal eu a mão e, souk, drôja E aí, você não é a mão, não é a mão E aí, eu peço, lê, eu pedi, eu pedi, eu pedi, eu pedi E aí, eu pedi, 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 eu ped